Eu preciso chamar o Gustavo Carvalho, ele está em Sorocaba nesse momento, porque havia uma obra do SAAI, que é a autarquia responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico lá no município de Sorocaba. E houve hoje de manhã um desabamento de uma obra e dois operários ficaram soterrados. Ô Gustavo, quais são as suas informações? Boa tarde. Senador, boa tarde a você, boa tarde a todos. Bombeiros, exatamente. Uma obra que acontece aqui na zona norte da cidade de Sorocaba. Eu vou pedir licença para vocês, olha só. O Wilson Esmoleto vai mostrar o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros Resgate. Isso porque no início da manhã de hoje, seis operários trabalhavam nessa obra de implantação de galerias de águas pluviais quando houve um desmoronamento. Dois deles acabaram soterrados. Logicamente que os companheiros trabalharam ali justamente para ajudar no resgate. Um desses operários soterrados conseguiu sair ileso com algumas escoriações, foi socorrido para um hospital aqui da região. Só que o outro precisou da ajuda exatamente de agentes especializados do Corpo de Bombeiros que chegaram aqui e trabalham justamente para fazer a retirada desse corpo, já que foi constatado o óbito. Durante algum tempo começaram as buscas, eles fizeram essas buscas, identificaram o local onde estava esse corpo e agora eles trabalham justamente para fazer a retirada. Equipes de perícia da Polícia Civil, Polícia Científica está aqui no local também para fazer esse trabalho, enfim, fazer a perícia do local para entender o que de fato aconteceu. Mas de momento, Sena, é essa a informação que nós temos ao vivo direto da cidade de Sorocaba. Ok, Gustavo, obrigado pelas suas informações. Então, infelizmente, esse desmoronamento de terra durante um trabalho de remanejamento de esgoto em Sorocaba, um operário acabou ficando ferido e outro, infelizmente, morreu, não resistiu aos ferimentos.